Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E fique agora com os destaques da sessão realizada nesta quinta. Durante a 45ª sessão do ano foram aprovados 18 projetos. Entre eles, um da Prefeitura suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados de 23 de março até o término do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Uma emenda da mesa diretora da Câmara estendeu a regra ao Legislativo. Outro projeto, também da Prefeitura, permite o uso de área de domínio público na Vila Ema pela Associação Instituto Chuí de Psiquiatria. Também foi aprovado o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de cabines de desinfecção em pontos com grande circulação de pessoas, a fim de combater o novo coronavírus. Foram aprovados dois projetos de autoria do vereador Dr. Elton. Um deles autoriza a criação de comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente, nas escolas da rede pública e privada. O outro institui a Semana de Conscientização e Apoio aos Portadores da Doença de Paxson na cidade, a ser realizada na primeira semana do mês de abril. Ainda durante a sessão, foi aprovada a proposta da vereadora Flávia Carvalho, que autoriza a divulgação em todos os meios de comunicação oficial do município da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. As farmácias que aderirem à campanha terão acesso à cartilha e tutorial para a capacitação dos funcionários. Também foi aprovado um projeto do vereador Ciborgue, que inclui no calendário oficial do município a virada animal, a ser realizada no dia 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. Ele também é autor de uma aprovação que inclui no calendário oficial o Dia do Atleta Paralímpico, que será comemorado em 22 de setembro. Durante a sessão, o presidente e vereador Robertinho da Padaria convocou uma sessão extraordinária para o dia 17 de julho, às 10 horas, para votar a proposta que autoriza a transferência do saldo do Fundo Municipal de Iluminação Pública para a conta do Tesouro Municipal, com o objetivo de amenizar os efeitos financeiros da queda de arrecadação tributária e custear ações de enfrentamento à Covid-19. Um grupo de parlamentares recebeu comissões de funcionários da Fundaz, professores eventuais e motoristas do transporte escolar. As três reuniões tiveram discussões voltadas a questões de contratos de trabalho e auxílio emergencial durante a pandemia. Outras 17 novas propostas foram lidas e distribuídas e começam a tramitar. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala de mercado de trabalho, é hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Manutenção de Elevador, Auxiliar Mecânico, Caseiro, Corretor de Imóveis, Instalador de Sistema de Segurança, Líder de Manutenção Elétrica, Eletrônico, Marceneiro e Operador de Máquina Rotter CNC e Desenhista. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, Carteira de Trabalho e o Cartão Cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Hospital de Retaguarda de São José dos Campos está pronto. A unidade criada para ampliar os leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19 deve servir como um novo pronto-socorro para a cidade ao término da pandemia. Os detalhes na reportagem. O número de leitos públicos destinados ao tratamento da Covid-19 em São José dos Campos será ampliado. Com a inauguração do novo hospital de retaguarda, a ala infantil do Hospital Municipal será transferida para o novo prédio durante o combate à pandemia do novo coronavírus. Com essa mudança, serão abertas 46 novas vagas para o tratamento da Covid-19 no Hospital da Vila Industrial, sendo 36 leitos de enfermaria e 10 de UTI, totalizando 160 leitos exclusivos para casos confirmados da doença. Após a pandemia, o plano é usar essa nova estrutura como pronto-socorro do Hospital Municipal que será gerenciado pela SPDM. A pediatria funciona como um hospital separado dentro do Hospital Municipal. Ela tem toda a equipe de visitadores, de médicos que atendem, especialistas, a UTI. Ela é bem específica. Então, ela permite que a gente traga esse setor para cá, toda a pediatria, para dar espaço para a gente ampliar a leito de Covid lá no hospital. Então, a gente traz para cá um pronto-socorro e a gente ganha um espaço gigante lá, muito maior do que esse prédio. Então, toda aquela área do pronto-socorro adulto, toda aquela área da pediatria, de pronto-atendimento pediátrico, a gente vai utilizar com outras ferramentas, outras atividades necessárias também para a gente fazer, ampliando o acesso da população. O hospital de retaguarda foi construído em uma área de 3.100 metros quadrados, ao lado do teatrão, e teve um custo total de 12,9 milhões de reais, sendo 4,5 milhões de recursos municipais, e o restante de empresas parceiras, que apoiaram o projeto. A obra foi concluída em 35 dias, 10 a menos que o previsto, e utilizou 62 módulos, ou seja, chassis estruturais de aço que receberam paredes, teto, piso, instalações elétricas, hidráulicas e tubulações de ar comprimido. De acordo com o Michel Rodrigues, sócio-diretor da Brasil ao Cubo, uma das empresas que realizou a obra, a principal característica dessa construção é a sustentabilidade. A questão do modular, ela tem toda a parte de sustentabilidade, é uma obra que é em torno de 5 a 6 vezes mais rápidas, que é uma construção convencional. Geração de resíduo é muito baixo, praticamente resíduos que você tem é de caixas, de papelão, madeiras, de paletes, é isso que a gente acaba tendo resíduo na obra. O resto de obra, como uma construção convencional, normalmente é 30%, o nosso é muito mais baixa. A questão das paredes te dá uma parte de climatização melhor, você usa em torno de 80% menos a capacidade do ar-condicionado, ele consegue refrigerar melhor, então isso gera um pouco mais de sustentabilidade. Então é um pouquinho de cada item que a gente pode somar e entregar para a sociedade. Durante a inauguração do novo hospital, estiveram presentes os vereadores Robertinho da Padaria, Calazans Camargo, Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Lino Bispo, Maninho 100%, Marcão da Academia e Sérgio Camargo. Eles visitaram todas as instalações do local e destacaram a importância do novo hospital para a cidade. Uma hora certa está vindo esse hospital, no momento que realmente está precisando, e esse legado que vai ficar, porque não é um hospital só de campanha, é um hospital que vai ficar para a cidade, após pandemia, ajudando no dia a dia, no atendimento. Aí fica aqui sendo o pronto-socorro da Vila Industrial, como o Hospital da Vila é um hospital que vem gente de todas as cidades para cá, regiões que vêm para o Hospital da Vila, isso vai ajudar a desafogar então no atendimento, no dia a dia. A cidade de São José dos Campos, que vai ter mais um recurso para aumentar os índices de ocupação de leitos, né, e para poder sair, abrir, flexibilizar o mais rápido possível. Realmente vai ajudar muito e vai ficar para a cidade. Isso que é importante, vai ficar para a cidade e vai ajudar muito, principalmente as nossas crianças. Isso vai reforçar a saúde da nossa cidade e espero que as pessoas utilizem aqui e que logo, logo a gente saia desse momento de pandemia e que tudo volte ao normal. A cidade também dispõe de leitos públicos no Hospital Regional e na Santa Casa. Ao todo, São José conta com 360 leitos para tratamento de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, entre público e privado, sendo 200 de enfermaria e 160 de UTI. E o boletim de hoje fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e também se despede, mas por um breve período. Durante o recesso parlamentar, nós não exibiremos o boletim legislativo, mas a nossa grade de programação vai ganhar um reforço a mais nos programas. Isso para manter sempre o compromisso de informar e trazer assuntos de interesse público para você, o nosso telespectador. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê em breve. Música